O mistério do Braille House. Olá, meus amigos. Eu sou Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 28-24. Conforme nós já explicamos nos dois episódios anteriores, 28-22 e 28-23, houve aí, no final do mês de julho de 2024, a demolição do Braille House, o quartel general. Dos canais Braille Army e Braille Skateboarding. E que gerou aí um grande rebuliço no mundo do skate, lá nos Estados Unidos. Na ocasião, um dos líderes do projeto, o Aaron Carroll, fez um vídeo explicando a situação e ele comentou que o imóvel ali tinha sido vendido para uma outra empresa e havia um outro projeto para uso ali do local. Então, eles receberam uma ordem de despejo para o dia 1º de julho daquele ano. Porém, muitas coisas ali são misteriosas, não ficaram muito bem explicadas. São estranhas coincidências. A primeira coincidência teria sido a saída do Gabe, o Gabriel, o Gabe Cruz. Embora ele não fosse um grande skatista, ele era muito importante para o canal. O cara ali, ele sabia mandar boas manobras ali de solo, manobras aéreas de solo. Mas ele não mandava nada em caixote, nada em corrimão, nada em borda, nada em rampas. Então, o foco dele eram as manobras de solo. Mas ele raramente gravava episódios, ele ali mandando manobras. Mas o potencial do cara era filmar e, mais importante, narrar. Então, ele era um bom filmador e também um ótimo narrador. Ele era o do tipo showman, um animador, animador de palco. E ele também fazia as edições. Talvez não de todos os vídeos, mas de alguns vídeos. E também era ele quem embolava os episódios, era ele quem embolava muitos dos desafios. No dia 13 de abril de 2024, ele fez uma publicação no canal dele no Instagram, avisando ali que aquele foi o último dia dele ali no canal Braille Skateboarding. Exatamente dois meses e meio antes da entrega das chaves ali do galpão. Só que isso é realmente muito estranho para um cara que está há mais de 10 anos ali no canal, no projeto. Se não me engano, foram 14 anos. O cara estava ali há 14 anos, desde 2010, trabalhando ali com o Aaron Carroll. E nesses 14 anos, o cara deixa o projeto exatamente dois meses e meio antes da entrega das chaves. Isso não lhes parece muita coincidência? Muito estranho? Nós imaginamos aí que talvez o Geber Cruz tivesse recebido essa informação com antecedência, sem autorização para divulgá-la. Então ele correu atrás de um trampo, de uma outra fonte de renda. Não sabemos o que seria isso, o que foi que ele fez da vida. Mas nós imaginamos que ele tomou essa decisão no dia 13 de abril, já tendo acertado ali a sua nova profissão, a sua nova fonte de vida, o seu novo ganha-pão. Fica a impressão, então, de que já alguns dias antes do dia 13 de abril de 2024, aquela mulher, a CEO da equipe Braille Army, Braille Skateboarding, tanto quanto o Aaron Carroll, já soubessem que o galpão deveria ser entregue. Até porque também, considerando a enorme estrutura que havia sido implantada ali, nós não imaginamos que os proprietários, os novos proprietários, teriam pedido a entrega do imóvel com um prazo tão curto, de apenas alguns dias. Isso implicaria em o pagamento de uma multa milionária. Então, considerando que havia uma empresa ali instalada, a Braille Skateboarding, imaginamos que o pedido de devolução do galpão tivesse acontecido vários meses antes, do dia 1º de julho. E a saída do Gabe Cruz, dois meses e meio antes, corrobora, justifica esta hipótese. Mas, então, por que eles guardaram todo aquele segredo, tanto para os inscritos, como também para os membros da equipe do canal? Esta é a pergunta, este é o mistério. Até mais, meus amigos. Tchau.